A normalidade é a despótica irmã mais velha da mediocridade, inimiga dos sonhadores, dos ingênuos caçadores de beleza. Vulgariza, anula, intimida toda a ânsia que não possa ser domada, todo gesto que não clame retorno, toda palavra que agoniza insígnios, toda a verdade que desconfie de si mesma com o puro devaneio de libertação. Há muito, risquei essa palavra, do avesso dicionário dos meus sentimentos. Prefiro a insana certeza da dúvida, o arrebatamento das memórias inventadas daquele que alucina em busca da inalcançável realidade. Ser normal é ambicionar o limite, dignificar o próprio cárcere. É desprezar no outro toda fome de ousadia que o aproximaria de Deus. Legenda Adriana Zanotto